O Detran de Dourados ganha ampliação, ganha reformas ali na agência da Coronel Ponciano. Tem outras melhorias em andamento em Dourados. Eu vou conversar com o Aparecido Dias Duarte, que é o diretor do Detran, para a gente falar dessas melhorias. Para a cidade de Dourados, é um presente da mesma forma para a instituição, né, Cido? Doutor Carlos, boa tarde. É o seguinte, hoje nós estamos com a reforma na agência da Coronel Ponciano, uma licitação em torno de mais de 1 milhão e 800, aonde reformando total, e tem uma ampliação lá do refeitório para os funcionários, onde já está pronto, já está inaugurado e já está com os móveis tudo pronto. Então é um benefício tanto para a população quanto para o nosso funcionário da agência de Trânsito Dourados. Outra coisa, Doutor Carlos, eu gostaria de salientar aqui, aproveitar a oportunidade, para estar dizendo de uma agência que nós temos aqui na Marcelino Pires, aqui próximo do Parque do Lago ali, onde nós atendemos por dia em torno de 200 a 250 pessoas. Então ficou, assim, uma facilidade melhor para o proprietário de veículo, a pessoa vai renovar a sua Senegal e das proximidades ali do Parque Alvorada, Novo Horizonte, Grande Flórida. Então aqui, junto com o nosso governador Reinaldo Azamboja, o nosso secretário de infraestrutura, o Eduardo Hiddle, e o nosso diretor-presidente do DETRAN, o DEL Trindade, trazendo esses benefícios para a nossa cidade e para o nosso povo. Bom, o DETRAN recentemente esteve trazendo novos agentes aqui para passar por alguns cursos, Blitz, com relação a Blitz educativas ou punitivas, tem programação para realizar em Dourados para os próximos dias? Nós fizemos um curso de agente de fiscalização do DETRAN, são funcionários concursados, em torno de 25 funcionários de Dourados e daqui da região. Tivemos dois finais de semana já terminando os ajustes em Campo Grande, final de semana tivemos, outro final de semana também em Campo Grande, onde acredito que passando esse final de semana, na próxima final de semana, dia 1º, dia 2º, dia 3º, onde começam os trabalhos aqui em Dourados, juntamente com a Polícia Militar, Guarda Municipal, a DETRAN, para melhorar o trânsito e tirar as pessoas irregulares aí no tipo. Mas a nossa Blitz, Antônio Carlos, é mais em cima da lei seca. Então, é para coibir mesmo o álcool e direção. Com relação às motos, tem um benefício para as 160 com relação àquelas dívidas que o pessoal tem com o DETRAN? Boa pergunta, Antônio Carlos. Nós estamos com anistia aí, que é onde o governo do Estado, juntamente com o secretário de Infraestrutura, o Eduardo Rida, o nosso diretor-presidente do DETRAN, Rodel Trindade, aonde trouxe esse benefício, uma anistia para as motos até 162 cilindradas. Como? Um exemplo, você tem uma moto aí 2010, está aí 5, 6 anos atrasado. O que você vai pagar? Somente o ano de 2022. E o IPVA de 2022, se ela tiver menos de 15 anos, se tiver mais de 15 anos, então ele só vai pagar o licenciamento, que é 200 reais, 200 e pouquinho, 203 reais. Com relação ao digital, o que o digital, principalmente a CNH digital, trouxe de facilidade? O benefício é que você não tem mais uma segunda via para fazer, quem baixou o aplicativo, tanto o aplicativo da CNH digital, quanto o do CRLV, então eu vejo com bons olhos que tudo que facilita para o nosso usuário, onde ele não tem a necessidade, uma transferência que nós gastávamos um ano atrás, gastávamos 600, 700 contos, hoje é 306, mas aí então dá 400 reais. Então o governo se preocupou muito com as pessoas, com o nosso usuário do DETRAN, com o nosso diretor, secretário de infraestrutura, Eduardo Rida, com essa preocupação em cima de valores, que as nossas taxas realmente eram um pouco altas. E agora você pode acompanhar, pode, na hora que você vai renovar a sua CNH, você vê a diferença em torno quase de 50% que deu uma baixada, é importante, quando o usuário pode economizar um pouquinho, é muito importante. Todo início de ano o DETRAN tem ali um levantamento com relação à frota em Dourados, isso tem aumentado bastante? A nossa frota hoje já ultrapassou os 170 mil veículos, onde também a frota de Senegal, nós já estamos aproximando já os 127 mil pessoas habilitadas em Dourados. O trânsito vê que qualquer acidente, qualquer coisa que acontece, corte de água, uma poda de água, você já vê o congestionamento rápido. Mas a gente tem que pedir para o nosso usuário aí, que dirige com bastante atenção, respeitando a legislação, a velocidade da via, para não estar tendo dor de cabeça aí com um acidente. A gente está tendo bastante acidente em Dourados, talvez um pouco a pressa, uns acidentes aí de madrugada também, à noite, álcool, muito álcool envolvido. Então é onde? Que essa equipe de fiscalização nossa, nós vamos trabalhar muito em cima da lei seca. Que essa equipe de fiscalização nossa, nós vamos trabalhar muito em cima da lei seca.